Eu vou entrar aqui ao vivo e aí você me mostra as imagens aqui Boa tarde, estou aqui em São Paulo, na capital de São Paulo Com o grupo PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento Peço a vocês que compartilhem essa transmissão, o assunto é sério É o uso do seu dinheiro no combate a essa pandemia Que a gente não vai aceitar que seja desrespeitado, que seja feito com falta de responsabilidade O caso aqui é muito sério, a gente está aqui na entrada do hospital Eu e demais deputados, equipe, nós estamos sendo impedidos de entrar Na nossa atuação parlamentar de fiscalização do hospital O deputado Márcio está aqui ao meu lado, ele fez algumas imagens Ele conseguiu entrar com dificuldade, mas conseguiu entrar sozinho E lá dentro ele fez algumas imagens E as imagens são, de fato, assustadoras Vejo aqui a previsão, a média, que são de 1.800 leitos Com duas empresas e instituições fazendo a gestão desses leitos E uma dessas empresas, que é a Iabas É aquela empresa que deu problema também no Rio de Janeiro Que vocês devem estar acompanhando Veja só, por favor, deputado Márcio O que você viu lá? Fala um pouquinho pro pessoal Pessoal, o que eu não vi Aqui, os deputados nós encontramos, nós viemos fazer a nossa atividade do grupo PDO Só que eu acabei vindo, quando eu não vim da Assembleia, eu vim de outro local Nós íamos nos encontrar diretamente Eu entrei por outro portão e também fui barrado Mas eu falei, ninguém vai pôr a mão em mim Mas lá era um contingente menor de segurança Aqui já me empurraram, enfim Mas aí eu entrei e fui por dentro do hospital Dá uma olhada nisso que está aqui, ó Gente, é assustador Prefeito Lembrando que esse hospital aqui é um hospital de campanha municipal, tá? Tá aqui, ó Estão querendo, estão querendo Alugar leitos e hospitais particulares Para abrigar pessoas contaminadas por Covid Daí, ó, tá aqui, ó, gente São 1.600 leitos vazio Tem aqui pessoas dizendo que Aqui nunca entrou um paciente Tem aqui gravado, tem tudo Então, gente, dá uma olhada É recurso público É dinheiro da população Olha o que o governador Olha o que o prefeito de São Paulo está fazendo com a população Gente, é assim, surreal É vergonhoso para a gente ver isso, né, deputado? É, o hospital vazio, enorme É muito dinheiro aplicado aqui nesse local Para não ter paciente, né? A gente não conseguiu ainda ver os pacientes Você passou por tempo, né? Não tem paciente Nem equipe médica Nós não conseguimos ver ainda Nós estamos pedindo Educadamente aqui Até fizeram uma barreira Estão vendo lá atrás? Uma barreira A segurança fez uma barreira Para que a gente não entre É inacreditável E por que a gente não pode entrar, né? Qual o objetivo De barrar os deputados? Porque era apenas fiscalizar O uso, o emprego do recurso público Nesse período para as pessoas, né? Então, é isso que assusta e deixa a gente indignado Vocês viram as imagens Está vazio Nem as camas Nem os leitos Tem colchão Não, não tem nada Não tem equipe médica Nós não vimos equipe médica aqui Então, é assustador A gente está tentando aqui De todas as maneiras entrar, né? Até de maneira educada Mas se preciso for A gente vai ter aqui realmente Convocar a polícia Para poder entrar E fazer valer o nosso direito De representantes da população É isso aí Nós estamos aguardando Para poder entrar numa boa Já chamamos a polícia Estão precisando de ajuda Você, população Nos ajude Nos apoie Se quiser vir para cá Não tem esse negócio de risco de contaminação não Porque aqui não tem paciente Não, e está vazio Pode vir para cá E nos ajude a entrar E ver tudo o que está acontecendo aqui Sim, sim Nós estamos aqui no IMB Pode vir Pode vir, vão entrar com a gente Porque não tem Mostra as imagens Não tem Vou mostrar aqui Você que está entrando agora Vocês estão chegando agora Para vocês verem O Márcio Nakashima entrou pelo outro lado Foi embarrado Mas forçou a entrada Vem até nós aqui E ele filmou Compartilha aí, pessoal Filmou a parte do Iabas, né? Aí, gente Está aqui, ó Esse é do Iabas, né, Márcio? Esse é o hospital É o Iabas Essa é aquela mesma empresa Iabas Do Rio de Janeiro Que teve o contrato cancelado por fraude Pessoal, o que nos assusta aqui Você que está chegando aí agora Nós estamos fazendo o nosso papel aqui De parlamentares de fiscalizar E o que o Grupo PDO faz? Além de fiscalizar Esses contratos Que estão sendo feitos agora Durante esse período Nós visitamos os hospitais Ouvimos a equipe de saúde Também para ver se eles Estão sendo paramentados Evidamente Tem estrutura de trabalho Porque eles estão na atividade final Estão mais expostos Nós verificamos Se tem irregularidades Apuramos denúncias E quando não tem Nós também reconhecemos Que não teve Que os contratos estão ok Mas aqui hoje Estou aqui no Hospital Iambi Estão vendo os seguranças Todos aqui atrás Eles não tem culpa Eles estão cumprindo O papel deles A gente não quer Fazer nenhum tipo de truculência Com pessoas trabalhadoras Pessoas que precisam dos seus trabalhos Mas o que nos deixa bastante Estarecidos Indignados É justamente Que não permite Que os deputados entram Um dos deputados conseguiu entrar Com alguns problemas E está vazio lá dentro Ele fez imagens Está vazio Gente, os leitos Não tem colchão Não tem nem equipe médica Os locais de farmácia Em cada corredor Lá tem um local Para farmácia Você abre o local Não tem nada Não tem um balcão Não tem um remédio Uma medicação Então isso aqui É dinheiro público Estamos na cidade de São Paulo Capital de São Paulo O hospital de campanha do Iambi Em torno aqui de 1.800 leitos Mas está vazio Governador Prefeito Recue dessa decisão Aqui Enquanto está vazio Você faz o hospital de campanha Justamente para se preparar Para algo maior Mas se não tem Recue É dinheiro público Das pessoas Que estão aqui Respeito a população É isso que nós estamos pedindo Respeito com recurso público Nós não vamos parar Nós não vamos desistir Nós vamos tentar entrar aqui De todas as maneiras Como eu disse Sem truculência Porque nosso objetivo Não é esse Nós precisamos entrar Se não tem nada de ilegal Porque não nos permite entrar Já entramos em contrato Com o secretário de saúde Que diz que o médico Vai vir nos atender Já estamos aqui Uma meia hora esperando E nada Tentamos entrar Mas fomos barrados Fizeram a barreira aqui Aumentaram a segurança Para impedir a nossa entrada Nós estamos tentando No diálogo Mas fica pior Porque aí A gente tem que expor tudo isso E até pior É pior a situação Então Acompanhe aí nosso trabalho Eu não sei até que horas Que eu vou conseguir ficar aqui Eu não sei Como que vai ser O andar aqui Do percurso Mas Entenda Estou fazendo a minha parte Enquanto deputada Que é fiscalizar O uso do recurso público Fiscalizar a utilização correta Transparente Responsável Com os compromissos Que todo gestor público Tem que ter Uma boa administração Uma boa gestão Responsável Acima de tudo Se não tem paciente O hospital está desde abril Que existe aqui Se não tem paciente Por que ainda está aqui funcionando Ou pelo menos reduz a capacidade Está tudo vazio gente É inacreditável É inacreditável É uma vergonha que esse prefeito está fazendo Por a mal O barragem Mostra a filmagem para mim Por gentileza Eu vou mostrar para vocês Espera aí gente Olha só Vou mostrar para vocês A filmagem Olha só Vocês vão ver Que está vazio O hospital está vazio Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que os caras dormem desse jeito? Sinceramente Como é que não se incomoda? Entendeu? É difícil Olha só Olha só Eu não entendi por que Ele não falou Olha esse é o hospital Qual que é a empresa Marcos? A Iabas Iabas A mesma Essa é a do Rio de Janeiro E ela está sendo investigada Aqui em São Paulo De contratos irregulares Olha só Olha só Olha só Eu sou de Iabas Olha só Marcio Ela é do Iabas também Que ela pode dar informação para a gente Olha só Vamos lá Vamos 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 que a gente quer entrar Nós vamos verificar pessoalmente aí O trabalho do grupo do PBO Mas normalmente nós não avisamos A avisamos que não chega no local Mas aí você tem que considerar Que a gente tem que entender Sim, sim, sim Vamos então Podemos entrar? Vamos começar por aqui Onde não tem ninguém Não tem Não tem Não tem Não tem Vamos lá Desculpa, qual que é o nome do senhor? Meu nome é Marcio Marcio Prazer Prazer Se a gente puder fazer o caminho Para os funcionários Para as vias Então é ideal Não, eu quero mostrar Porque é o seguinte Nós estamos falando de dinheiro Aqui Eu já fui Colocaram a mão em mim Lado a outro lado Eu vim de lá de dentro E eu vi que eles estavam sendo barrados Eu falei Não, gente Vamos entrar Quando eu fui entrar Eu fui barrado Eu empurro e empurro Eu não sei Se vocês não tem nada para responder Nós vamos ficar esperando Já com mais uma hora Nós estamos aqui Eu não pedi para o senhor esperar Eu falei Que a gente seguiu Nós não precisamos ir De paramilitação De nada Porque lá está vazio Lá está vazio Nós queremos entrar por lá Depois Se aqui estiver certo A gente mostra A gente tem feito fiscalização E a gente tem mostrado Irregularidade do governo Como nós estamos mostrando Coisas acertadas E estamos batendo palmas Aqui nós estamos fazendo É simplesmente fiscalização Posta Só para a gente encontrar É o seguinte A gente tem aqui A área Que a gente passa aqui E passa em frente Aquele prédio E aí tem a área De acesso De outros funcionários Então a gente pode entrar Se paramentar E mostrar o pavião Por que nós não podemos ir Onde está vazio? Pode ir Onde está vazio Então vamos lá primeiro Vamos por aqui Ela está acompanhando a gente Vamos lá Vamos lá Eu sei Eu tenho essa aqui É só falar para eles não Colocar mais a mão na gente Não Agora nós estamos com você Sem atualização É só eu falar para não falar Aquele senhor ali Veja Esse senhor Deixa eu explicar para você Pessoal Acho que vamos conseguir Entrar aqui agora No hospital do Anhembi O senhor 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 Renato O senhor Renato O senhor Renato É protocolo de vocês Proibirem Deputados Pessoas que querem Fiscalizar De forma truculenta Da forma que o senhor Não foram? Então tá bom Eles estão dizendo que não foram truculentes Nós temos imagens E depois nós vamos colocar E nós vamos cobrar tudo isso daqui Essas grades aqui também não estavam Estão tudo colocando agora Olha, vamos lá Vamos lá? Essa é a recepção que eu se pôr A gente não estava aqui arrumando Tá bom? Podemos lá? Vamos lá, gente Vamos entrar Olha lá, pessoal Agora está dizendo que não pode Não vai entrar Olha lá É inacreditável Simônio, dá uma olhada Olha lá É proibido segurar lá De novo eu coloquei na mão Vamos entrar Vem, ó Vamos entrar Vamos entrar Vem, ó Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Está filmando aí É inacreditável É inacreditável É inacreditável Agindo dessa maneira Uma falta de respeito Com nós, representantes da população Nery, qual que é o sentimento aqui? Nós estamos aqui com mais de duas mil pessoas Indignação Indignação, revolta Por que que estão escondendo? Ô Bruno Bruno, como? Você está escondendo o que? Olha lá, pessoal Abre as portas Para a gente fiscalizar Nós vamos entrar Nós vamos entrar A gente está aqui para isso Está aqui para entrar Obrigada, Oscar Gente, vem para cá Oi gente, licença Tudo bem? Muito bem Essa informação tem que gostar demais Depois a gente mostra Não, espera só um pouquinho A gente vai conversar Eu só estou falando aqui Vamos conversando Tudo bem acertado? Sou eu Tudo bem? Eu marcho na caixinha Tem seis Tem seis Estamos entrando aqui, gente Não está vazio Não está tranquilo Lá está vazio Não tem risco Não tem risco nenhum Não tem risco nenhum E a gente é deputada A gente segura Pode deixar Pegar a corrida A gente já teria pego Não querem que nós vamos lá Porque lá É a área de risco Olha lá Não querem permitir a nossa entrada Por que? Deputada, não querem que nós vamos lá Porque lá é a área de risco Vamos mostrar o risco O risco O risco que nós vamos apresentar Para a sociedade Vazio Para a população Vazio Gente, estou aqui falando Para o deputado correndo Vou mostrar o risco Que não querem deixar a gente Nós vamos entrar Nós vamos entrar Porque lá não pode ir Porque é a área de risco Que fato de respeito que é essa? Olha lá o pessoal batendo palma lá Olha lá Olha aí Olha lá Olha os funcionários batendo palma Equipe mexica Pessoal Despediço de dinheiro público Gente Falta de respeito Vamos aqui E agora Pode ir liberar para a gente aqui? O secretário está querendo falar? Licença Quem é o secretário? Gente, o secretário municipal está querendo falar Cadê o telhado? Cadê o telhado? Deputado Pelo amor de Deus Deputado, o que é necessário? Não pode entrar Deputado Não pode entrar Não pode entrar Calma 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 a segurança Não pode entrar Gente Olha gente Olha gente Vou mostrar aqui para vocês Deputado Gente Que absurda Não entra Vocês vão ficar doentes Gente Gente Mas a sala não está aberta Pelo amor de Deus Gente Cadê a segurança? Mentira Mentira Cura Cadê a gente? Olha isso aqui Olha isso aqui Não tem extintor Não tem segurança Não tem colchão Não tem respiradores Gente Tudo vazio Vazio Não vai Aqui não tem perigo nenhum Pode vir Olha os pacientes Olha todos Olha Gente Gente não tem Tudo vazio aqui Olha Mas cadê a paramentação? A paramentação é ali, Senhora Gente, faz mais de uma hora que nós estamos aqui E olha aí o que está acontecendo Não podemos entrar Por que não fizeram isso antes? Por que não paramentaram a gente antes? Impedindo aqui a nossa entrada Está aqui, ó, gente Olha ali, gente, vou mostrar para vocês Olha Ó, ó, vazio Gente, olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Tudo vazio Agora quanto custa manter isso aqui? Quanto custa manter isso aqui? E é dinheiro de vocês, ó Para manter isso daqui Ela está falando que essa ala não está funcionando Ah, não diga A gente percebeu que não está funcionando Não tem paciente A gente está deixando Cadê? A gente não fica sabendo agora A gente está deixando não fazer direito A hora que entrou assim que chegou A hora que entrou A gente está uma hora de verão A hora que dá para vir duas pessoas O que é isso, gente? É uma hora contaminada A gente interessa de você agora Contaminada pelo quê, moça? Não tem paciente aqui Aqui nós temos o vírus do quê? Está vazio Ah, e o vírus dá para ver, senhor? Não, não, não Não, mas fala vírus O vírus dá para ver? Qual que é o paciente que tem aqui? Aqui tem uma hora muito importante Não dá para ver nem o paciente Nem o vírus Nem nada Chegando aí, gente, ó Depois da situação está chegando Carrinho Está chegando, gente Está aqui, ó Está aqui, ó Chegando Te carregando Agora, nesse momento Eu estou sendo injusto Eu estou sendo injusto Eu estou sendo injusto Senhora, você está Estou sendo injusto Nós estamos acabando de chegar Nós estamos há mais de uma hora Vocês estão bregando A gente vai lá fora Olha, nós estamos carregando agora Olha ali, olha ali Eu acabei de entrar fora aqui Não vem ninguém A gente está uma hora aqui já esperando Aguardando pacientemente para entrar Nós fomos impedidos É assustador mesmo, gente É assustador mesmo O que está acontecendo Vamos acalmar Vamos fazer o seguinte Vamos nos paramentar Vamos entrar no centro Vamos levar Mostra, mostra A gente está mostrando E olha Está chegando agora, gente Eu acabei de vir de lá para cá Estava vazio Vim conversando com as pessoas Não tinha ninguém Vamos nos paramentar Paramentamos alguns assessores Entramos Mas não dá para entrar todo mundo Tudo bem Mas eles fizeram a gente esperar Uma hora para dar tempo De colocar as coisas Chega umas 14 horas Exatamente Não tinha nada Olha a hora que eu comecei a gravar O deputado viu que não tinha Agora está chegando as coisas Está bom, assim? Vamos lá, então O pessoal peça para a assessoria Aguardar lá fora Gente, é muito impactante A gente fica triste com esse tipo de situação Está bom? Vamos ver mais Vamos atrás de mais Vamos atrás de informação aqui Vamos paramentar aqui Chegou agora Não tinha nada Impressionante Impressionante Gente, vocês estão chegando aí agora Estamos aqui no hospital Anhembi Morumbi Aqui não tinha nada, né Marcio? Não, acabei de passar Mostra o que está colocando agora É vazio É vazio Não tinha nenhum tipo de material De avental, de mastro Aqui porque não tem gente trabalhando aqui Porque não tem paciente Essa é a verdade Segura aqui para mim, por favor Para eu poder me paramentar A tela falou que é uma área Que o vírus não dá para ver aqui Mas aqui é tão contaminado É tão Que até os pacientes também não dá para ver Não dá para ver os pacientes Não dá para ver os colchões Está começando a haver material de equipamento Que as pessoas querem trabalhar Mas faz mais de uma hora Vai chegando aqui às 14 horas Segura aqui enquanto eu Vou dar uma pessoa aqui Olha Vamos para ver o que está acontecendo Vamos para ver o que está acontecendo Vamos para ver o que está acontecendo Eu vou levar para o Ministério Público Se o Ministério Público quiser fazer Acabou a pouco, moça Acho que eu também estou aqui para mostrar o nosso Não adianta vocês querem ser suculentos Acabei de chegar Acabei de chegar Acabei de chegar Acabei de chegar Vamos lá Vamos lá Prazer Prazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente não está mostrando a sua cara A gente não está mostrando a sua cara A gente não está mostrando a sua cara Viu? Deixa eu conversar com ele Deixa a gente falar com o Dr. Fred Deixa a gente falar com o Dr. Fred Ele falou que ia receber a gente Faz uma hora que nós estamos esperando A Yaba não recebeu nem o paciente até hoje A Yaba não recebeu nem o paciente até hoje Está recebendo agora É o que as pessoas quando eu cruzei de lá pra cá É o que ia ter gravado Eu acredito que o senhor está aqui Bem, bem Muito obrigado É o que está aqui É algo que está aqui É um salário Vamos lá Vamos mostrar para o Dr. Fred O Dr. Fred É o seguinte, gente Eu acho assim Nós estamos ao vivo Tá? Vamos fazer assim Se você está falando Você está no ar Doutora, qual é o seu nome? Doutora, é pra você Prazer, Márcio, nossa filha Prazer, Márcio É o seguinte, a gente tem tudo online, então todos os dados, tudo a gente administra o hospital, a gente tem os dados online, quem entrou, quem já saiu, tudo é um informatizado. Se vocês quiserem, a gente pode mostrar isso para vocês. Quantos colchões entraram aqui e quantos já saíram, doutora? Vácil, doutora. Não, vamos lá. Tem pacientes aí dentro? Tem pacientes aí dentro? Doutora, está chegando agora. Quantos pacientes? 220 pacientes. Tem 220 pacientes, aqui? Não, aqui, eu não sou da SPDM. Nesse setor aqui tem 220 pacientes. Todos eles com Covid confirmados? Sim, ou exame em tratamento, exame demora para sair, tem um tempo de sair. Aqui não tem UTI, aqui não tem UTI. Aqui não tem UTI, doutora? Não responde, foge das perguntas. Onde nós vamos trocar? Onde nós vamos trocar? Nós chegamos aqui de maneira tranquila, educada. Não, vocês não marcaram. Não, mas não está educada, não está tranquila. Estavam sim, você não estava lá desde o começo, doutora. Mas vocês marcaram com um outro setor. Nós não marcamos, nós fomos impedidos de entrar e aí o secretário de saúde falou que o doutor, por que agendado? Se é um hospital público, por que tem que agendar? Não tem que agendar. Não tem área contaminada. Nós estamos parlamentando, é só parlamentar. Pelo que, minha senhora? Não tem ninguém aqui. Não tem paciente. Não tem paciente. Ele quer falar com você sobre a secretária municipal de saúde, o senhor Zamarco. Você vai dar um tempinho para paramentar? Pois não. Alô? Alô? Oi, está falhando. Está falhando. Oi, Zamarco. Espera aí, pode falar. Fala que eu vou me paramentar. Não, para, precisa ter jeito de paramentar correto. Não, eu sei, moça. Nós já ficamos visitando vários hospitais, vários... A gente conversa. Fala que eu vou me paramentar. Ele vai entrar, Tomara. Está ali, vamos. A gente não está. Tá bom. Aonde vai paramentar ali, Audrey? Acho que é ali. Vamos lá, vamos ali. Então, mas tem mais uma também. A gente não pode vestir aqui mesmo, por que tem que fugir daqui? Vai por cima. Gente, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quem são vocês? Eu vou mostrar. Deputada Adriana Borgo, deputada Letícia Aguiar, Débora, a Lu e a... Então, vão entrar os deputados. E ela? Vão entrar as duas deputadas. Sim, vai entrar uma assessora de imprensa também. Entra uma assessora de imprensa e duas deputadas. Sim, e o meu... Não, cada deputada tem uma assessora de imprensa. Tem um assessor. O meu assessor vai entrar também. Essa aqui é do Nery, ela aqui é do Nakashima e ela é minha. Gente, olha só. Ela é do telhado. Isso, e ela é do telhado. Se nós entrarmos em muitos, a gente tem dificuldade de gerenciar muitas pessoas porque existem pacientes lá dentro. Sim, mas eu, por exemplo, não irei entrar. O combinado era que eram cinco deputados e cinco assessores. Um assessor por deputado. Total, dez pessoas. Combinado com nós. Com nós mesmos. Nós combinamos. Nós estamos entre nós e assim faremos dez pessoas, cinco deputados, cinco assessores. A gente está fazendo um favor. E nós já estamos mais de uma hora esperando educadamente. Então, nós ficamos uma hora lá fora. E esperando educadamente. A gente está aqui por você também, para saber onde está sendo empregado o seu dinheiro. Empurraram o deputado lá fora, me empurraram, não deixaram a gente entrar. Uma segurança que está acabando, não é para deputados. Nós não precisávamos, mas nós pedimos autorização. A gente está pedindo autorização, uma concessão. Nós vamos respeitosos e educados. O que aconteceu lá, se a gente puder zerar e começar a visita... É só permitir que a gente entre. A gente vai entrar. Só que não dá... E vai acompanhar o assessor conosco, Simone. Não tem jeito. Não, também. Se só acompanhar. Vai entrar. Pode. Vamos lá. O que a gente precisa combinar agora é que a gente mantenha um pouco de calma lá dentro, porque a gente... Não, mas nós vamos fazer isso. E assim, se a gente puder que a gente já combina, que a gente vai andar junto. Então, se eu quero ir lá, vamos todos juntos. Perfeito. Vocês podem ir todo o pavilhão. Mas a gente precisa ir junto, porque é muito grande e as pessoas se perdem. É só a gente ir de maneira organizada. Vamos lá, então. Deixa eu só explicar umas coisas de segurança, gente. Ontem, 1.400 pessoas faleceram de Covid. Covid é uma pandemia. Aqui faleceram quantas pessoas nesse hospital? Aqui. No Brasil. Tá, mas e aqui, nesse hospital? 10. Desde que abriu? Desde que abriu. No mês de abriu. Eu sei, então eu quero falar pra vocês. A gente não tem medo, não. Fica tranquila. E agora tem quantos pacientes? Agora são quantos pacientes aí? Entramos fora. Deixa eu falar uma outra coisa. Sim, mas nós temos quantos pacientes aqui agora? 200 e... Na média... A gente só precisa ir rápido. São 1.800 metros. São 1.800 metros para verificar. 560 metros. Essa ala? Essa ala? Não tem um jeito. Não pode ficar. Tá. É... Espera só um pouco. Espera aí. Vamos tentar fazer um panorama geral. Essa ala... Essa ala... A gente tem um BI onde a gente acompanha todo o hospital de campanha e todos os indicadores, tá? Você tá me filmando? Tá, tá ao vivo. Ela tá ao vivo. Ah, olha só. Gente, é o seguinte... Tem 560 leitos aqui? A gente tem que respeitar. Essa área aqui. A gente não morre. E nessa área dos 560 leitos, são quantos ocupados? Vão chegar, nós temos agora 240 no final do dia, nós vamos ter. Nós temos 220 e 20 para chegar agora. 220 para chegar. Tem 220 pacientes agora. A gente tem muita falação, vamos embora, isso aí a gente pega depois. Vamos logo. Eles já estão esperando. Não, mas você pode colocar umas regras. É o seguinte... Contato com o paciente, então assim, não soltar os pacientes, imagens dos pacientes. Não, mas você vai ficar no hospital, pode ficar tranquilo. A gente pode se mexer lá. Já tá pronto, telhada? As moças aqui estão dificultando, tá difícil. Aí é vestido feminino. O vestido masculino é depois. Pode ir no masculino, lá. Não, pode fazer o que você quiser, mas no masculino. Você quer filmar? Não, filha, mas vai no masculino. Eu não tô lá dentro. Sim, mas eu tô orientando você. Tá, eu já vou lá, só tô esperando. Acessora, deputada, eu tenho que esperar ela sair. Não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas no masculino. Tá bom. Obrigado. A princípio não. A princípio não é devidamente paramentar, não é devidamente paramentar, não é devido. Só o sapato não tá tendo nenhum, mas tá bom. Nós vamos agora, após todo esse vulco-vulco aí, essa xingação, nós vamos entrar agora, vocês já podem ver, o local está tendo nenhum, não é devido, 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 não é devido. Se eu tivesse um dia, 500 pessoas tivessem ser internadas, com certeza elas não seriam internadas aqui. Quanto tá se pagando isso todo mês? Eu não sei, eu te pergunto. Entendeu? Por que o nervosismo do pessoal, o rapaz, não, mas todo mundo que vem aqui tá sendo recebido. Não, mas não adianta eu ligar dois dias antes e falar que eu vou vir aqui e me levar onde eles querem. Eu quero ver como deputado, eu quero ver tudo. Quero ver o que tá ocupado, o que não tá ocupado, o que não tá ocupado. Sempre assim. As meninas estão se vestindo ali. E cadê o Márcio e o Nery? Eu acho que eles estão se trocando. Já tá, já entrou. Vai lá, vai lá. Estou acompanhando, vai lá. Vai lá, tu vai esperar. A Adriana e a Letícia. Vamos trazer dados pra que que foi. Olha, segundo o pessoal aqui do hospital, hoje nós temos 220 pessoas internadas. Eles estão aguardando mais 20 até o final do dia. Segundo o pessoal, ficaremos 240 pessoas. Lembrando que aqui nós temos 1.800 vagas. Essas palmas aqui, essas palmas é que o pessoal teve alta. Algum paciente teve alta. Graças a Deus, eu tô esperada no dia. É, quando nós chegamos, tinha 2 tendo alta. Deu bom, graças a Deus. Mas isso eu falei. Eu não sei porque foi todo esse desespero, foi todo esse ramo, foi todo esse empurril. Eu tô acostumado com isso na turística, eu não vou ficar nervoso. Eu não vou ficar nervoso. A senhora, tem que sair aqui pra vigiar. A gente tá esperando, não é? É. 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 Pode pra lá? Vamos esperar os assessores. Vamos lá. Vamos esperar os assessores, né? É. 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 Mas você vai se perder lá no centro. Imagina. Roche. Vamos ao vivo. Ao vivo. Bate e varia. Isso aqui é pra terra. É. É o adietinho. Não sei se não tem, olha o que tá lindo no ambiente. Mostra o avião ambiente. Ele tá ali, gente. É. Vai lá? É. É. É pra entrar, não é? É. É incrível, né? É incrível. Cadê a Lia? Outra pessoa saindo. Não sei uma pessoa. Não sei uma pessoa. Tá de longe. Uma senhorinha saindo ali, que bom, graças a Deus. Vamos ver. Chegou a assessora. Não trocou pra fechar. Deixa eu te amarra bem. Estou colocando a minha. Nossa assessora também para a minha. Aqui. Chegamos tantos aqui. Vamos lá? Vamos lá? Que conseguiu tanto desistirão para a minha família? É incrível, né? Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar tudo aqui. Pessoal, fizemos a paramentação aqui, porque eles estão falando que aqui é uma área de risco, que aqui tem 220 pacientes. Aqui são duas áreas do hospital de campanha. Tem um hospital de campanha... O hospital de campanha aqui tem duas empresas gestoras diferentes. A gente está em uma ala e tem uma outra área. A todo aqui, segundo informações, é em torno de 1.800 leitos. É muito grande. Olha quanta gente doente. Aqui, gente. É isso aqui que a gente não entende. Se existe realmente uma pandemia, se existe mesmo pessoas doentes, e com uma estrutura como essa, que custa caro aos cofres públicos, Cadê os doentes? Cadê os doentes? Aqui, ó. A geladeira aqui, ó. Totalmente lacrada, fechada. Está vendo? Sem uso. Aqui, ó. As camas. Ó. As camas. Cara, é assim... Eu não sei qual é a explicação que eles vão dar para isso. Mas revolta, gente. Revolta saber que tem tanta gente precisando de saúde. E desse jeito aqui. Revolta. Tem paciente aqui? Aqui não. É uma área que você não está... Nery! Gente, vamos no hospital e depois a gente volta aqui. Vamos lá. A gente anda tudo. Depois, se vocês quiserem, a gente anda tudo. Mas essa área aqui, ela não está habilitada por quê? Porque não teve demanda. A Prefeitura, isso aqui não é Iabas, não somos nós, né? Sim, sim. Aumentou a demanda, a Prefeitura fala, abre a outra parte. Então, não teve demanda. Foi preparado. Aqui está desde o dia 11 de abril também. Abriu junto com o restante do hospital. E aí, se a gente abre mais alas, é mais gasto de lençol, mais gasto de roupa, mais gasto de equipe, mais gasto... Sim. Então, assim, enquanto não tem a demanda, a gente não abre. Então, nós estamos aqui... E é a Secretaria que vai determinar isso. Somos nós. Não, eu sei, a gente entende isso. Mas nós estamos aqui até como representantes da população justamente para ter um entendimento, né? Por que uma ala como essa, tão grande, né? Que também tem recurso público. Essas paredes custam, esses armários custam. Claro, claro. A luz aqui custa, né? Tudo isso é dinheiro. Então, a gente quer entender por que aqui também está vazio, né? Ah, não tem demanda. Se não tem demanda, então recolhe, diminui o hospital. É assim. Porque isso tudo tem uma gestão também, um valor pago mensal. A pandemia é uma experiência única para todas as regiões, todos os países, todos os estados. São Paulo se preparou para atender a população com mais de 2 mil leitos. Tá. Mas agora, está vendo que... Não houve necessidade de utilizar... Não houve necessidade. Por que isso aqui está ainda funcionando desse jeito? Porque não acabou a pandemia ainda. Acabou a pandemia? Não, não acabou. Mas também não tem a demanda, né? Não acabou. É isso aqui para a gente, né? Você sabe se vai aumentar, se vai aumentar, né? Não, olha só. Vamos lá. Onde está todo mundo? Estão para lá, senhora. Estão para lá. Podemos? Podemos. A gente quer ver os pacientes. Quer ver se tem paciente aqui mesmo. A senhora está desativada. Tá. A senhora pode tomar, mas só avisando que aqui realmente... É. Ele estava explicando que está desativado, mas está aqui aberto desde o dia 11 de abril. Eu não posso responder por isso. A senhora pode questionar se... Sim, né? Nós faremos isso. Nós faremos isso. Na prefeitura. Sim, sim. Eu acho que assim, todo questionamento... Vocês são da IABAS. Vocês foram contratados pela prefeitura para fazer esse trabalho. Então, a gente administra o hospital. Sim, entendi. Uma parte do hospital. Entendi, entendi. Mas o que nós estamos apontando é o seguinte. Se aqui está vazio, existe então uma demanda baixa. Não tem tanta necessidade e está tudo isso aqui aberto, funcionando, custando dinheiro aos cofres públicos. Então, nessa área a gente não tem profissionais trabalhando e nem equipamentos, tá? Sim. A gente tem ali do outro lado. Isso significa que não tem paciente. A senhora acha que a gente pode ir acompanhando o grupo? Podemos ir. Podemos? Eu não sei por onde a senhora entrar. É. Eu entrei lá pela frente. Acho que eu vou ter que... Vou ter que dar a volta lá. Eu não consigo... Del, eu vou dar a volta aí. Gente, vamos começar. Vocês querem ter o hospital? Só queremos. Também. Porque tudo isso aqui é dinheiro público. Tudo onde tem dinheiro público a gente vai ver. Nossa função é essa. Vocês não podem nos impedir de rever isso. Até porque isso também é para vocês. Vocês também são pagadores de impostos. Está tranquila. Então, só isso. Se está vazio. Se está vazio. Ah, essa aula aqui. Ela foi feita para esperar a demanda. Para esperar a paciente. Desde o dia 11 de abril. E se não está funcionando, para que deixar isso tudo aqui? Isso aqui custa, gente. Isso aqui custa, ó. Essas paredes aqui, ó. Custa. Essas camas aqui, ó. Custa. Tudo isso é dinheiro. A energia elétrica aqui. Funcionário. É dinheiro. Dinheiro das pessoas. É isso que a gente quer que seja respeitado. Vocês já localizaram os outros deputados? Não, eu estou esperando o senhor. A área de admissão. Tá. A ambulância entra. Vamos fazer todo mundo junto, né? É o ideal. É o ideal. Então, a senhora se importa da gente juntar todo mundo? Não, de jeito nenhum. Ali eles estão começando do fim. Gente, esse lugar aqui é imenso. É muito grande. A gente sabe que o hospital de campanha, dos hospitais de campanha, quando acontecem situações como essas, situações novas, novas para todo mundo, né? Nova para a sociedade, para as autoridades políticas, para as autoridades públicas, para equipe médica que, claro, está sempre pronta para tudo, mas quando acontece uma pandemia como essa, é algo novo, é um cenário novo, é tudo muito sensível, muito inflamado. A gente entende, mas o que não pode é ter o descaso com dinheiro público. É isso que a gente está questionando, né? O descaso, a ostentação, né? Isso aqui é muito grande, não precisava disso tudo. Se viu que não está tendo a demanda, vamos preparar para uma demanda grande. Que segundo os estudos, a demanda, o período vai ser em tal período que vai dar o pico. Não deu, cara. Recua. Recua, muda a rota. Vamos respeitar o recurso público. É isso que a gente está pedindo. Não é dinheiro seu, cara. Quando você vai num hospital, que não é de campanha, que você vai fazer um atendimento médico qualquer, ou para você, para o seu filho, para a sua mãe, a gente vê o que a gente encontra, né? E é a realidade que os médicos também encontram para trabalhar. É uma realidade difícil, né? Muitos médicos, inclusive, tendem a ir para a iniciativa privada, porque sabem que no setor público não terão a devida estrutura e valorização que eles merecem. não só médicos, como equipe médica, equipe de saúde, enfermeiros, que não têm a devida valorização do poder público. aqui. Olha aí, gente. Cara, é muito, muito grande. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a dimensão disso, mas olha. Vazio, 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 vazio. Cara, se está vazio, se não está tendo demanda, recolhe isso daqui, cara. Para de pagar alocação, para de pagar por isso. Respeita o dinheiro das pessoas. É isso que a gente está questionando e pedindo. Será que é pedir demais? Contando aqui com os outros deputados. Talhada, o que você viu aí? Tudo abandonado, tudo vazio. Não tem nada. É assustador, né? A gente vai voltar para o início. O que eu estou falando aqui para o pessoal, Talhada? Nós vamos ver agora o segundo pessoal onde está ocupado. Onde tem? Onde está o passeio. Mas veja só, se toda sala aqui que é enorme está vazia, por que eles não recolhem? Se não tem demanda, recolhe, porque isso aqui custa. Letícia. Cada dia isso aqui custa dinheiro. Só aqui absorveria todos os hospitais de campanha que foram criados. Sim. Ou seja, é dinheiro jogado fora. Então vem me ligando, deixa eu ver aqui em casa. É farra, é ostentação. É isso que revolta. É isso que revolta. Aqui, gente, ó. Se fosse também todo esse pânico, graças a Deus que não é, né? Graças a Deus que não é. Mas se fosse todo esse pânico, não estaria desse jeito. Vazio. Então existe sim um terror aplicado aí. A quem interessa? A quem interessa agir assim? Não é esse tipo de representante que o povo merece e o povo quer. Não é. Nós só queremos entender. Olha aqui, gente. Olha o tamanho. Olha lá os leitos. Não tem. Olha lá. Vazio. Não tem. Não tem câmera. Olha lá. Mostra a imensidão pra lá. Mostra pra lá a imensidão. Vamos fazer um giro. Mostra pra lá. Mostra. É realmente... Viu, Márcio? Eles tiraram a gente dali de dentro pra andar aqui, que aqui é o fundo dos leitos. Os leitos. Porque eu queria mostrar pra vocês, ao vivo, que lá as farmácias não existem. Mas tem gravado. Márcio, se não tem demanda, se não tem paciente, por que eles não recuam, não diminuem isso daqui? Isso aqui custa dinheiro aos cofres públicos. Cada dia. É aquilo que eu estou dizendo, deputado. Cada dia. Isso aqui montado é dinheiro. É a pandemia de gastos públicos. É a pandemia de gastos do tesouro. É a população que está sofrendo. Está sofrendo. É a população. É o pequeno empresário. Você que é pequeno empresário. Sim. Que estão sobrevivem a trabalhar. Que está com a sua empresa fechada. Passando necessidade. Está aí, ó. Gente, olha, ontem eu recebi, eu recebi no gabinete, pessoas de vã escolar. Fretados vã escolar. Que estão pedindo migalha pra sobreviver. Enquanto a gente vê situação como essa. É isso que a gente não quer. A gente entende, sim, que é necessário, durante a pandemia, ter uma estrutura maior de saúde. Mas sem farra. Sem ostentação. Com respeito ao contribuinte. Com o paciente. Com a gente. Com a gente. Querida. Como é que está batendo? Vou precisar do foro de mim. Com a gente. 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 Quero lembrar uma coisinha. Atenção, gente. Quando nós formos na parte de enfermaria, eu acho que não lembrar. Não gravar lá dentro. Ele vai mostrar o rosto das pessoas. Não pode, gente. Eu acho que lá nós temos que parar um pouquinho Tá bom, Adriana? Nós nunca mostramos Márcio, evitar de filmar lá dentro quando tiver paciente Pra não mostrar o rosto das pessoas Não, mas tem o direito de ver Não, mas não pode, vocês estão ao vivo Ao vivo não tem como disfarçar Chegaram algum paciente agora, doutora? É assim, a gente aceita em média Seu Márcio, deputado Márcio A gente aceita em média De 30 a 40 pacientes por dia Essa é a nossa taxa O hospital de campanha, ele foi desenhado Meu anjo, eu não autorizei a imagem Eu não ligo de falar, eu recebo toda Mas eu não autorizei É assim, o hospital de campanha Aí não te pega, só pega O hospital de campanha, ele foi desenhado Para desafogar os hospitais maiores É esse o objetivo de um hospital de campanha Não, não, calma, eu vou te falar Eu sou médica, eu vou te falar da parte assistencial Deixa eu explicar, aqui é admissão Foram admitidos hoje nove... Isso, a gente tem aqui online Quantos faltam em chegar? Então a gente mostra o boletim Claro que vão chegar uns 20 hoje Isso, mas assim, ainda tem muita gente para aceitar Hoje tem nove, chegado nove, né doutora? Tem mais 20 para chegar Mais 20, de um total de contrato de mais de 16 mil Não, os outros, os leitos que a gente está aqui Estão ativos agora São 560 e isso Pessoal, vocês estão chegando aí agora? A gente está aqui no hospital de campanha do AEMB Grupo PDO, parlamentares em defesa do orçamento Aqui é a deputada Letícia Guiar A gente veio aqui Fazer o que a gente está fazendo em diversos hospitais Que a gente está viajando aí pelo estado Fiscalizar a maneira como está sendo utilizado o recurso público Nesse período de pandemia Fiscalizar o atendimento à população E também a equipe de saúde Que está trabalhando Vale destacar que são verdadeiros heróis E merecem nossa valorização Nossa gratidão Nosso reconhecimento O hospital aqui 1.800 leitos Duas empresas gestoras diferentes Fazendo a gestão São alas diferentes São como se fossem dois hospitais dentro de um Em uma das alas que nós estamos aqui São leitos para 560 pacientes Segundo informações aqui da equipe gestora Tem 200 e poucos pacientes agora Mas como vocês viram nas imagens anteriores Tem uma ala enorme aqui Vazia Sem uso desde o início Graças a Deus Que bom, não é? Que não precisou de uso Significa que as pessoas não estão ficando Tão doentes assim Porém, o que é o meu questionamento E o questionamento de todos nós aqui Se não tem demanda Se não tem uso Para que manter isso aqui funcionando? Por que desse tamanho Dessa estrutura Com esse custo por mês Então a gente veio levantar E a gente teve dificuldade para entrar O que já causou estranheza Por que a gente teve dificuldade de entrar? Por que já não liberaram a gente desde o início? Estavam querendo esconder o que dos parlamentares? Nós pedimos A gente não precisa de autorização para entrar Mas nós fomos educados Pedimos que uma pessoa nos acompanhasse Ficamos uma hora esperando E nada Tentamos entrar Nos impediram Até uma maneira Tanto por tanto Truculenta Depois apareceu outra pessoa Querendo resolver Mas aí Já tinha inflamado demais E aí quando nós entramos aqui Que a gente viu Essa situação que eu mostrei para vocês Diversos, diversos leitos Uma área gigantesca Vazia Por que que não recolhe isso? Por que que não diminui isso? Se não tem demanda Porque cada leito desse Que está aqui funcionando Que está vazio Cada leito desse custa Custa a você A você Que dá a sua contribuição Que paga o seu imposto E que muitas vezes você Quando vai a um hospital Ou a UBS Não consegue um atendimento Nenhum remédio para dor de cabeça Então é esse tipo de coisa Que a gente fica Revoltado Triste Triste mesmo Triste Eu fico triste De ver esse tipo de coisa De imaginar O quantos gestores Tem a oportunidade São eleitos pelo povo Tem a oportunidade De fazer um bom trabalho Né? E não E não E tem a caneta na mão Tem o poder De realizar bons feitos E às vezes Muitos deles se aproveitam Da boa fé das pessoas Se aproveitam De uma situação dramática Como essa Que o país Que o mundo inteiro Está passando Né? Então é esse tipo de coisa Realmente Chateia 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 Revolta Né? Agora a gente vai entrar aqui Ó Essa aula aqui Segundo eles É a aula que tem paciente E a gente vai lá verificar Se tem Pede alta Tá bom Vamos mostrar aqui Vou mostrar aqui As pessoas que tiveram alta Lá fora Vamos lá, vamos lá gente, vamos mostrar aqui a pessoa batendo calma para a gente... Teve alta, graças a Deus então teve alta, ou seja, menos paciente. Para as pessoas que estão tendo alta, parabéns, parabéns para você que está recebendo sua família em casa, graças a Deus, não foi vítima fatal. Não, é assim, os pacientes que pioram a gente tem que estar preparado para remover, então a nossa média de permanência nos leitos de estabilização é um dia e meio. Todo paciente que piora, todos os pacientes que entram aqui são de baixa complexidade ou média complexidade. Como a gente conhece a doença, infelizmente alguns pacientes pioram. Esses pacientes que pioram a gente manda para um leito de estabilização, que tem todos os equipamentos de UTI, de entubação, tudo, sim. E aí eles ficam no máximo um dia e meio para a gente transferir para os hospitais. Quantos leitos de estabilização a senhora tem? O hospital hoje tem UTI para positivo. Exato, perfeito. Aqui não tem UTI para positivo. Não, aqui é tudo como se fosse uma UTI, tem respirador, monitor, tudo, ventilador mecânico, os médicos entubam, tudo. Deixa como se fosse uma UTI, só que a gente caminha para um hospital, que é um hospital de verdade, entendeu? É um hospital mesmo. Quantos leitos de estabilização a senhora tem? A gente está com 16 leitos de estabilização. Cadê o cuidado de providão já, não estou? Não, já. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Está durado para não para a mensagem? Agora eu estou tudo para a mensagem. Eles têm 16 leitos de estabilização e os pacientes que pioram a gente não caminha. Quantos pacientes já passaram por aqui desde o início do hospital? 2.100 pacientes, mais ou menos. Depois eu te passo o número certo. Desses 2.100, 10 óbitos. 10 óbitos. 10 óbitos. E o restante todos foram? 1.500 altos, o resto está internado. 1.500 altos. 1.500 pessoas curadas. Curadas. Legal. Aqui, gente, ó, licença, aqui é o nosso leito de estabilização, feminino no fundo, masculino para cá. Aqui produz muito aerossol. O que é aerossol? É o que mais contamina as pessoas, que são aquelas gotículas mais pesadas. Porque aqui tem intubação, é aqui que tem o ventilador mecânico, então é aqui que fica a equipe de UTI. Aqui já tem paciente? Aqui a gente transfere o paciente em um dia, é super rápido. Então, por exemplo, hoje de manhã a gente intubou um e já transferiu. Aqui é UTI, então? Aí é UTI. Tá? Então a gente tem, o objetivo do hospital de campanha é só estabilizar e tirar. Estabilizar e tirar. Não é ficar com pacientes aqui. Isso. Não é. E daqui vai pra onde? Pro hospital de grande complexidade. Aqui é um hospital de baixa complexidade. É só pra desafogar hospitais de grande complexidade. Desafogar HC, desafogar Emílio Ri, desafogar as outras. Se o cara piorar, ele vai pra um hospital maior. A gente intuba, coloca no ventilador mecânico, tem fisioterapeuta, tem médico, tem tubo em tuba. Já passaram aqui 2.100 pessoas, 1.500 pessoas foram curadas. 10 óbitos. Exato, isso mesmo, isso mesmo. Então, por exemplo, hoje a gente intubou um paciente de manhã que infelizmente piorou. Intubamos, a gente tem uma central de regulação, é tudo informatizado, o médico escreve como o paciente está. O meu NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, ele vê esse paciente e aí ele já pede vaga. E automaticamente a gente consegue vaga, porque o hospital de campanha tem prioridade. Nós temos uma estrutura da vaga. Vocês estão nos acompanhando aqui? Foi em São Paulo, na cidade de São Paulo, no hospital de campanha do AIMB, que foi inaugurado dia 11 de abril desse ano, em torno de 1.800 leitos. O hospital que recebe as pessoas que estão com sintomas de Covid, fazem a estabilização desses pacientes. E pacientes que já, de fato, identificados com Covid, que estão com casos mais graves, são direcionados para hospitais comuns, hospitais de grande complexidade para fazer o tratamento deles. Nesse hospital aqui já passaram 2.100 pacientes, 1.500 pacientes curados, 10 óbitos. O que nós estamos questionando aqui? Nós venhamos fiscalizar, vistoriar, que é o papel de um parlamentar, não é isso? Fiscalizar, vocês nos elegeram para isso, para a gente fiscalizar o poder público, as contas do executivo, especialmente quando a gente está falando de saúde e todo o recurso disponível que eles têm nesse momento. Nós queremos apenas responsabilidade e transparência. O que eu vejo como irresponsável? Uma ala gigante, aberta, funcionando, mas sem pacientes. Isso aqui devia ter um recuo do governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, porque é dinheiro que está sendo jogado fora. Não tem paciente, não tem demanda, então recua, diminui o tamanho do hospital. A gente está em uma ala de enfermaria onde tem pacientes, segundo eles. A informação que nós temos agora é 20 pessoas internadas, não é? 20? 200? É isso, 200, é. Mas aqui na Iaba, se nós somos na Iaba, é STD. Olha, eu vou explicar para vocês, porque tem gente que não tem pacientes. O Márcio, vamos lá, Márcio. Aqui, gente, é o seguinte. É verdade, a gente está aqui na verdade. É, nós também, aqui é uma equipe assistencial, a gente está cuidando os pacientes. Não, não pode filmar, senhora. Aqui tem pacientes, vocês vão acabar filmando, não pode. Estou filmando, eu me comprometo. Não, mas quando filmam, parece que você tem pacientes, aí precisa pegar. Não pode. Não, não, vou tirar o aluno. Eu vou tirar o aluno. Pessoal, vamos lá, eu vou tirar o aluno. A gente só coloca o aluno, aí eu pergunto a aluno. Na ala onde tem pacientes, agora a gente vai visitar aqui, porque a gente está devidamente paramentado, para averiguar como está sendo o atendimento. E também a equipe de saúde, está devidamente paramentada, com todos os equipamentos de segurança. É isso que a gente vai fazer, é o nosso papel. A gente só não entende por que a gente teve tanta dificuldade de entrar aqui. É isso que a gente não consegue entender. Gente, nós vamos ter que terminar a transmissão ao vivo, porque é a orientação deles. Mas nós vamos gravar tudo o que está acontecendo, e aí depois a gente vai publicar aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Então, assim, esses dois primeiros votos são os leitos de UTI, né? Que a gente fala que está a estabilização dos pacientes. Então, os pacientes pioram, mas não pode. Eu estou deixando assim. Eu acho que tem que sair, porque a gente tem que sair, porque a gente vai estar tudo lá fora esperando. Até que é dar o horário que fica ao fim. Não estou deixando assim, mas acho que está filmando. Não está, mas está filmando mesmo assim. Vai deixar assim, eu acho que não. Óbvio, a gente tem pacientes que pioram, feminino e masculino. Então, quem piora, é aqui que fica a gente sabe, velho. É por mulher, é só que tem que dar. Nossa, gente, agora não está. Olha, olha, gente, tem pacientes que pioram. Mas que risco aqui tem, gente? É a área vizinha, porque não tem paciente. Não, mas aqui é a área de satisfação, nem a gente tem que entrar. Não, pode entrar, mas a gente tem que ter o controle. Ali tem pacientes, quer ver? Quer que te mostre? Quero ver. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Pacientes não estão na estabilização. Aqui é só feminino. Tá, a área feminina. Aqui, paciente tem piora, vem pra cá. Então, é bom que não esteja cheio. Os pacientes estão estabilizados lá na enfermaria. Na enfermaria. Eu vi dois pacientes lá, Márcia. Duas pacientes lá na feminina. Mas o resto tá vazio. Grava aqui, ó. Tá vazio, porque a gente tem que ter leito de estabilização, deputada. Se o paciente piorar, eu não posso, eu não tenho como eu jogar dentro de uma ambulância. Eu tenho que entubar, estabilizar e transferir. A gente precisa ter vaga de UTI aqui. Aqui é tudo leito de estabilização, tá? São quantos leitos de estabilização? Eu acho que eu não tenho de fora. Eu vou perguntar pra doutora. Aqui, ó, no laboratório. Qual o leito de estabilização? 16. 16. 16 de estabilização, divididos 8 pra homem e 8 pra mulher. Isso, perfeito. Nesse laboratório, ele faz quais tipos de trabalho? Todos precisamos de trabalho em caldês. 1% de trabalho em caldês. Estamos vendo o laboratório aqui agora. Assim, todos os nossos pacientes... Os nossos pacientes, eles têm, assim, uma coisa que é muito boa, que em outros lugares não tem. Então, tem AMA, as unidades básicas que não tem exame. Aqui a gente tem exame mesmo. Então, o paciente... Ah, faz exame do Covid aqui. Fazemos exame do Covid, fazemos todos os exames aqui. Então, por exemplo, um funcionário vem com suspeita do Covid, né? Por exemplo, uma tomografia, por exemplo. Aí, ele aqui é passado pelo teste. Se ele já não colheu o teste, porque muitas vezes ele colhe o teste... A gente faz aqui? Mas se ele não colheu... Geralmente, eles vêm com o teste colhido. A gente espera sair o resultado. Como é esse exame, doutora? Exame de sangue? O exame, a gente, assim, dependendo do tempo de sintomas. A partir do terceiro sintoma, a gente faz o suave, que é um cotonete que vai no nariz. A partir do décimo dia de sintoma, dá pra fazer o teste rápido. Mas o teste melhor mesmo é o PCR, então, o que a gente faz? A gente faz os dois, mas a gente prefere colher o PCR. Então, todo paciente que vem pra cá, passa por esse teste. E é notificado. São duas coisas. Tem uma notificação compulsória, que é notificada, e como o Covid. A gente não aceita paciente pra cá, se não tiver notificação de Covid, entendeu? Aí, o raio-x e o tomógrafo. A gente faz a tomografia, porque é um exame que ajuda muito. É um aparelho, mas dá conta, tá? Na volta, a gente passa por aqui, eu mostro pra vocês. Tem um aparelho, né? Não, eu a não, eu não consigo. É, público zumário. É, grupo imediato. Homem imediato. Ai, eu sei o que você gostou. Para você, mas você se quadrantou... Não, eu sei, mas ele tem aquele que está, que é a... Os brasileiros do setor do contrário, são paramilhas, Políadas do Tesla, sãorek Bachelor de Estesados do Felizamento. O ministro do Ferrer, tem suas據as do planejamento. Não, pode entrar, que é um marapílico. Vamos filmar. Deixa as mulheres. Mas tudo bem, não tem... Pode entrar, pode entrar. É para vocês, mulheres. É, vai lá. Conversa com o paciente. É o consentimento dele. Esse aqui... Esse aqui é armados, tá bom? Que já saíram testes, tá? E eles estão em contato com a família? O contato com a família é através de um tablet que as nossas psicólogas fazem, videoconferência. Então elas vão fazendo ao longo do dia e eles vêm à família. Todo dia? Todo dia. Oi senhora, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, amor? Obrigada. Tudo bom? A senhora está confirmada com Covid? A senhora está confirmada com Covid? Mais ou menos. A senhora está confirmada com Covid? Mais ou menos. Desde quando a senhora está aqui? Desde ontem. Entrei ontem. Ontem? Quase um ano. E está tudo bem? Consegue falar com a família, viu que a senhora está com o celular, né? Que beleza. Está bonita, hein? A única coisa que eu fiquei visto é que me deixou dentro do meu travesseiro. Marabéns, viu? Marabéns, viu? Logo a senhora vai estar boazinha. Porque eu não consigo dormir. Isso. Mas de resto o atendimento está sendo... Maravilhoso. 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 Estima melhoras para a senhora. Maravilhoso. 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 Conversando com as pacientes aqui, né? Ada confirmada com Covid. Conversei com uma das pacientes que entrou ontem aqui. Dizem que está sendo muito bem tratada, muito bem cuidada. Ela está confirmada com Covid. A única coisa que ela fez na clamação foi que não pôde entrar com o travesseiro dela, mas é normal não poder entrar com coisas externas até para evitar qualquer tipo de contágio. Então a gente faz isso, a gente reconhece quando tem um bom trabalho, mas também a gente questiona e vai apurar se houver realmente irregularidades. O travesseiro, o travesseiro, o travesseiro. O travesseiro, o travesseiro, o travesseiro, o travesseiro. Pessoal, seguimos aqui fazendo o que a gente tem que fazer, fiscalizar, ver não apenas os pacientes, mas também a equipe médica, a equipe de saúde, se está tendo a estrutura que precisa ter, se está tendo os cuidados que eles precisam ter, porque a equipe médica, querendo ou não, ela está mais exposta nessa situação toda e a gente se preocupa também com a equipe médica. São pessoas, são seres humanos, têm suas famílias e a gente precisa reconhecer o trabalho desses grandes heróis nesse momento de pandemia, onde o emocional também abala, o psicológico abala, a família cobra, a família se preocupa. Assim como minha família também fica muito preocupada de eu estar exposta nessas fiscalizações, a gente tenta se proteger de todos os modos e, claro, a proteção de Deus também. Continue acompanhando a gente aí, aqui é o grupo PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Nosso objetivo é fiscalizar de maneira técnica, sem politicar, de maneira correta. O que tiver certo nós iremos reconhecer, o que tiver errado nós iremos questionar e, se preciso for, nós iremos acionar a justiça também em respeito ao dinheiro público, em respeito ao dinheiro das pessoas. Esse é o nosso objetivo através da criação desse grupo e, claro, uma prerrogativa de nós parlamentares, defender o orçamento do Estado de São Paulo. E aí, deputado, nós estamos contando, nós não chegamos naquele número que falamos. É uma questão assim. Não estamos. Ah, então, um pouco. Isso foi isso, as cozinhas falaram com a Cato. O que vocês querem? Qual o que é? São dois setores. São dois setores só, velho. Por isso nós estamos muito preocupados. Não, mas aqui no deputado é um poste, é um poste também, é um poste também, é um poste também. Não tem estrutura. Não tem isso. Não, mas aqui no deputado é um poste também não. Vai pra lá, vai pra cá. Não estamos falando com ele. Não. É que, assim, se você quiser fazer outro outro... Não, não. Não, mas ele já tem um mapa aí. O que vocês recebem? Só São Paulo ou o grande São Paulo? São Paulo inteiro, até fora de São Paulo, vixe. Muita gente. Tem pessoas do interior também? Tem, tudo. Nossa, tudo de vários lugares. Vários, vários, vários. Vem e sabe. Como que chega esse direcionamento pra cá? Pela central de regulação. Tem uma central de regulação municipal que é única. E que todos os pacientes que tem baixa e média complexidade e aparece na nossa tela, a gente aceita 100%. Porque tem alta rotatividade. Então, no final do dia, por exemplo, eu tenho uma tela com 70 pacientes. No final do dia, eu aceito 70 pacientes, entendeu? Mas os pacientes são examinados, são estabilizados aqui. E em casos mais graves, estão direcionados a leito de UTI. Perfeito. A maioria dos casos está em Delta daqui. Nem vão pro leito de UTI. Os que foram pra leito de UTI, a gente transfere. Até hoje foram 200 e alguma coisa. Eu vejo aqui depois pra você. 200 e UTI, então, 200 e alguma coisa. Que a gente já transferiu. É isso que a gente queria, né, pegada? É ter acesso. Claro, gente. A gente só queria ter acesso e ter as informações. Até pra passar as informações pras pessoas. Claro. Assim a gente passa a informação correta. Precisa, converse com a equipe médica, que tá devidamente qualificada pra isso. Ó, transferência, a gente já fez quase 300. Então, 300 pacientes já ficaram na legislação até hoje e a gente já mandou embora. Falta, 1.526. 1.526. E a gente tem um protocolo muito legal, nosso protocolo é bem bonito. Se não fossem vocês, eu não sei como é que estaria o Brasil nessa situação. E a gente se preocupa do poder público valorizá-los, né? Reconhecer o mérito que vocês têm. E a gente se preocupa também com a família de vocês, porque vocês estão mais expostos nisso tudo, eu nem vejo meu filho. É a questão física, a questão emocional, a questão psicológica, né? Que envolve o estresse. A gente tem uma equipe aqui dentro pra tratar só funcionário. Precisa, né? Até porque vocês precisam estar bem pra população. A gente tem uma equipe aqui só pra funcionário, né? Que é uma equipe que fica lá, chama Samet, que ela tem acolhimento, meditação e consulta com psiquiatra se precisar. Chama Samet. É necessário. E esse é o nosso protocolo que eu fiz junto com a minha equipe, é o protocolo do pessoal de companhia da EMB. Então a gente coloca, tem toda a introdução, o que é o Covid, os sintomas, como tratar, com os dois fatores, como se faz o diagnóstico, quais exames, tudo assim. A questão da cloroquina, né, doutora? Tá sendo utilizada aqui? A gente tem, se tem indicação a gente usa. Tem que ter indicação, que tá tendo protocolo. Não, o check manda. Até lá tem paciente, dois marcos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, a gente não tá filmando os pacientes, não. Eu não tô, pelo menos. Não é um paciente nenhum. Não, isso aqui não tem, isso aqui é um censo de triagem. Oi? Sabe, mais ou menos. Aqui é feita uma triagem, aqui, seu local? Estabilização, né? Não, assim, todos os pacientes, a gente tem uma equipe pra fazer essa triagem, chama NIR, Núcleo Interno de Regulação. Esse NIR, ele só vai, é um núcleo, ele tem uma central de regulação municipal, essa central tem médicos nessa central, ela só manda pra nossa tela os pacientes de baixa e média complexidade, pra todos os hospitais de campanha. Então, na minha tela, eu tenho um médico aqui, uma equipe, um médico e um enfermeiro, eles olham o paciente pro paciente, aí eles vão ver, tá notificado? Colheu Covid? Tem sintomas específicos? Veio a notificação? Tá tudo certo? A gente manda vir, o paciente já vem com um leito estabelecido pra esses leitos aqui. Se ele piorar, ele vai pra estabilização. Nenhum paciente chega pra estabilização, lá é só assim, piorou, alguém piorou, a gente tem protocolos validados, protocolos muito firmes, que a enfermagem, se percebe que tá piorando, manda pra estabilização, a estabilização a gente transfere rapidamente. Tá sempre, assim, estabiliza, entuba e transfere, sabe por isso que tem aquelas ambulâncias lá. E aí, aqui em São Paulo, vocês estão transferindo pra quais hospitais? A maioria que a gente transfere é pro Brasilândia, pro Bela Vista e pro Hospital das Clínicas. Esses 10 homens que tiveram, pessoas jovens também, doutora? Foi mais de 12, bem mais. Mais de 12? Bem mais, é. Isso que é realmente um grupo de risco, né? É geral, é. E com doenças também pré-existentes, diabetes, hipertensão? Todos, todos, todos. Dois desses eram até pacientes que tiveram terminado, assim, na família, já tinha doenças terminadas. Ai, ela não vai me mostrar não, né? Não, eu sei, não sei quem é. Acho que é da... Ai, nossa. Ai, ó. O amor de Deus. Ô, telhada, a guarda chegou, com bastante viatura aí, com bastante funcionário. O que será que estão? Que que agravou? Que a guarda chegou. Tá chegando aí uma vez. Guarda. Aqui tá vazio. É isso? É, aqui tá vazio, gente, ó. De fato, a gente entende que o hospital de campanha é pra justamente evitar o colapso nos outros hospitais. Mas o sentimento que eu tenho aqui, verdadeiramente, gente, é desperdício de dinheiro público. Podia ser bem menos. Estamos entendendo tudo aqui, tá? Estamos entendendo tudo. O atendimento dos funcionários é muito bom. Mas, a gente está fazendo aqui, tá? Nossa, gente, tá fazendo aqui, tá? E aí, gente, tá fazendo aqui, tá? E aí, gente, tá fazendo aqui, tá? Aqui, pessoal, estamos aqui numa ala que tá também vazia, mas aqui já tem as camas, o sartinho, né? Os colchonetes pra receber as pessoas, caso necessário. O que que a gente tá vendo aqui? A equipe médica é competente, a equipe de enfermagem, gente disposta, realmente, a fazer um bom trabalho, pessoas de bem. E eu até destaquei aqui, né? A importância dos médicos, da equipe médica, da saúde, nesse momento de pandemia. Se não fosse eles, realmente a situação tava muito pior. O que nós estamos questionando aqui e tentando entender é a aplicação do recurso público se está sendo feito de maneira honesta, correta, transparente e responsável. É justamente até pros familiares, porque é por causa do risco, é só por isso. Quando eu fiquei sabendo, a gente parou nosso almoço, eu tinha acabado de comer a salada, eu parei o almoço... Mas olha, se o secretário falar pra nós... Pra você ter uma ideia, hoje a gente ficou das 10h30 até as 14h30 com a Folha de São Paulo aqui. Por que? Eles pediram para o recurso conhecer, a gente traz, não tem problema. Já veio o Estadão, já veio a Folha, já veio os órgãos fiscalizadores, já veio o recorde. Não tem, porém... É que assim, lá tem uma restrição, porque imagina vir familiar, querer entrar aqui, não pode. Então tem uma restrição, mas amor, a partir do momento que nós ficamos sabendo, a gente chegou... Nem almoçamos. Nem almoçou, então foi um mal-entendido. O senhor, o que eu fiz? Vamos entrar. Sim. Então assim, a gente... Só que a gente está morando em outra casa, então existe uma gestão, até para garantir a segurança das pessoas. Eu falei, eu fui o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Eu sou contra, como eu sou militar, eu sou... Eu também, ela tem a minha, né? É, falei que sim. Não é o sentinheiro que vai responder aqui, tem que responder o senhor formando. Então o funcionário não tem conta. Exato. Mas só que o secretário também criou problema. Então, mas olha, eu gostaria que a gente deixasse esse mal-entendido para... E a gente se considera E a gente considerar Se o atendimento está sendo pensado E a quantidade de vídeos que a gente já sabe Simora, eu vou falar uma coisa pra você Eu vou falar pra doutora O trabalho de vocês Nós não vamos questionar nada Pelo contrário, nós vamos fazer uma nota Elogiando a secretaria Agora o nosso problema aqui é o outro É orçamento, é gasto Não, é isso que nós viemos Questionar e pontuar Agora o trabalho de vocês Não só o de vocês, mas todos os hospitais Que nós fomos É indiscutível o trabalho A equipe de saúde Sem dúvida E a gente faz questão de reconhecer Podemos seguir? Vamos lá, gente Eu falei pra ela Eu falei pra ela Eu falei pra ela Eu peguei o dinheiro Eu peguei o dinheiro Você não Eu peguei o dinheiro Não é, né? Não é Delta, faz uns talvezinhos aí Pessoal, nosso objetivo Mais uma vez Como eu sempre estou falando Pra todos vocês que estão nos acompanhando É fazer a vistoria A fiscalização dos hospitais Desse período de pandemia Infelizmente Sempre tem aqueles gestores públicos Que se utilizam dos seus cargos Pra levar alguma vantagem Especialmente em momentos como esse Que você pode fazer Diversos serviços Contratar empresas Fornecedores Sem licitação Então a nossa preocupação É que o seu dinheiro Que o seu recurso Seja respeitado E direcionado Pra o que realmente precisa Sem ostentação Sem exageros Fazendo a coisa do jeito em ser feita Pra que a gente possa voltar O nosso novo normal O quanto antes O que a gente está achando Muito estranho Nesse hospital de campanha Do IMB É que existe uma aula Gigantesca Com muitos leitos Vazios Sem utilização Então veja O dinheiro foi investido em saúde? Foi investido em saúde Ok, é isso Mas se não tem a demanda Pra atender Por que não reduzir O tamanho do hospital? Não tem a demanda Não tem paciente Suficiente Pra um local Tão grande Porque tudo isso Diariamente Custa Aos cofres públicos E é isso Que a gente está pedindo Responsabilidade Com o uso Do recurso público Pra o que realmente Precisa Que Deus abençoe Os nossos gestores Nossas equipes médicas A equipe de enfermagem Tem feito um trabalho Tão importante E estão nessa situação Tão sensível Que se encontra Eu espero Que a gente volte Logo Ao novo normal Que a gente vai ter Que se adaptar agora Estamos juntos Fazendo a minha parte Pessoal Vocês estão aí Acompanhando um pouco A gente está bem limitado Na questão das imagens Aqui Porque são áreas Que tem alguns pacientes A gente está respeitando A privacidade dos pacientes E também de alguns funcionários Que não querem Não desejam aparecer É por isso que eu estou aqui De maneira bem discreta Cuidadosa Para que a gente preserve Também Essa liberdade das pessoas Mas a nossa A nossa preocupação aí É isso É com o uso do recurso público Que seja feito De maneira sábia De maneira correta E de maneira Respeitosa Agora a gente Vai pegar todos os dados Com as equipes gestoras Daqui Fazer o entendimento Dos números E aí com os números Se nós apurarmos De fato Irregularidades Dinheiro sendo Utilizado de maneira Equivocada Nós iremos acionar Os órgãos competentes Para isso a gente vai passar Para a nossa equipe Técnica Nossa equipe jurídica Que vai avaliar Causar de maneira Séria Correta A gente não vai Em momento algum Fazer politicagem Com um assunto Tão sério como saúde Nós queremos apenas Exigimos isso O respeito E a transparência Com os recursos públicos Obrigada a todos vocês aí Deus abençoe Nos acompanhe aí nos stories Curta a nossa página Em breve a gente passa Mais informações Após essa visita aqui Tá bom? Nós vamos pegar os relatórios Vamos pegar tudo Existe todo um processo A visita O entendimento A conversa Por exemplo Com a equipe médica Os protocolos Sendo utilizados aqui Inclusive eu vantei para a médica Se está usando cloroquina Ela falou Se houver indicação Eles utilizam sim Aqui já passaram Mais de dois mil pacientes Mais de mil quinhentos curados E dez óbitos Eu perguntei Se desses dez óbitos Se eram todos Se tinham pessoas Pessoas jovens Os que não Que são pessoas Mais um grupo de risco Pessoas idosas E que já tinham ali Alguma doença pré-existente Como diabetes E hipertensão É o que a gente fala Tanto da flexibilização Vamos poupar os grupos de risco Deixa os grupos de risco Isolados E vamos voltar ao novo normal Tanta gente Precisamos sobreviver Trabalhar E voltar à normalidade Chega de calamidade pública Chega de Desse uso Contínuo De recurso De recurso De recurso Isso pode não ter fim Isso nos preocupa Tá bom? Obrigada a todos vocês Que nos acompanharam Depois a gente Passa mais notícias E aí E aí E aí E aí E aí